E tem novidade vindo aí, a TV Encontro das Águas e o Canal Rural fecharam um contrato de parceria de conteúdo e a partir de agora, tudo que for produzido no estado do Amazonas vai ganhar repercussão nacional. O maior estado do país em extensão territorial, o Amazonas, vai estar diariamente na programação do Canal Rural. Tudo isso vai ser possível graças à parceria recém-fechada com a TV Encontro das Águas, uma emissora com mais de meio século de história e que alcança mais de 3 milhões de pessoas em 52 municípios do Amazonas por meio de rádio, televisão, portal, aplicativo e redes sociais. A parceria é uma oportunidade de mostrar como os produtores locais estão desenvolvendo a agropecuária do estado. O Amazonas é mais conhecido pela Zona Franca de Manaus. Nós nunca tivemos a oportunidade de, além fronteiras, mostrar que o Amazonas também produz o setor primário. Então, eu vejo que essa é a grande oportunidade que uma emissora do Amazonas, associando a vocês, possa mostrar o que o Amazonas produz. E eu tenho certeza que, em um prazo curto, nós vamos poder mostrar para o Brasil as riquezas do Amazonas nesse setor. Principalmente daqueles que são frutos naturais do Amazonas. O açaí, a castanha, o próprio guaraná e também a produção rural, além da pecuária. Na avaliação do presidente do canal, Júlio Canino, a oportunidade tem tudo a ver com a missão de promover o Brasil do interior para os brasileiros e levar conhecimento para o campo. Essa parceria do canal rural com a TV Encontro das Águas vai permitir que a gente mostre a região amazônica com um nível de profundidade que a gente nunca teve, que poucas emissoras vão ter no Brasil, para todo o Brasil e para o mundo. A gente vai conseguir mostrar através do canal rural, através das plataformas do canal rural e da BR em TV, que é a TV Conectada, a gente vai poder mostrar essa riqueza da cultura, do interior, as informações do agronegócio, mostrar de fato esse Brasil sustentável que existe na região amazônica e que pouquíssimas pessoas conhecem, né? E muitas vezes criticam sem conhecer. Nós vamos chegar em mais de 90% dos municípios do estado do Amazonas, podendo levar informações relevantes para que as pessoas cada vez mais conheçam sobre sustentabilidade. Então, é isso, né? Essa parceria vai permitir que o Brasil e o mundo conheçam mais da Amazônia e que a Amazônia tenha cada vez mais conteúdos especializados de desenvolvimento sustentável na área de produção agrícola e pecuária. Além de mostrar tudo o que está sendo produzido no estado, dentro e fora do agro, para o público final, os conteúdos também vão ter destaque em todos os projetos do canal rural. A nossa parceria com a TV Encontro das Águas vai possibilitar mostrar muito mais o estado do Amazonas, tanto para o nosso público do canal rural, quanto também para o público da BR em TV, que é o nosso canal dentro da TV Samsung e fala também para fora do agro, para fora da porteira. Ou seja, uma possibilidade incrível de mostrar esse Amazonas tão lindo e tão rico em cultura, em cores e em sabores, para todo mundo entender um pouquinho mais e conseguir compreender a importância desse estado para o Brasil inteiro, né?